Luana tem 14 anos e leva a ginástica rítmica bem a sério. Já treina há 7 anos e adora competir. Pra mim é uma felicidade enorme, tá tipo apresentando o que eu gosto e o que eu gosto de fazer. Eu fico com uma felicidade imensa. Muitas jovens como Luana acabam se encontrando no esporte, que muito além de uma atividade física, serve como ferramenta de socialização. O esporte é uma coisa de extrema importância porque ele traz a socialização das crianças, traz a questão de perda de timidez numa apresentação como um festival como esse, em que várias pessoas estão ali assistindo. Em se tratando especificamente da ginástica rítmica, é possível notar um atrativo a mais para a prática. O esporte é bem divertido e mescla os movimentos acrobáticos com coreografias dançantes. Elas se motivam com a dança, a musicalidade e a questão da corporeidade. Então a música é um movimento, atrai bastante elas e hoje todo mundo toca musiquinha e elas já começam a dançar. Muitas adoram a parte da coreografia, do dançado, movimento de braço, movimento de corpo. Então elas se sentem mais atraídas no esporte também por conta disso. No ano passado, o Colégio do Salvador realizou um espetáculo com a participação de 100 alunas da instituição. Neste ano, o formato mudou. O espetáculo virou festival. E somente do Salvador, mais de 100 garotas participam, além de 60 de outras instituições diversas da capital. É uma clara demonstração do crescimento do esporte no estado. Um festival como esse também é muito divertido para o público, que lotou a plateia. Muitos deles são pais das próprias crianças. Cristiane trouxe a filha Maria Luíza para se apresentar. Mãe e filha estão bem felizes. É muito bonito, é uma coisa muito necessária, né? A gente incentivar as crianças cada vez mais na prática dos esportes, na prática da atividade física em si. A gente se estica, brinca, dança, faz várias coisas. É muito legal. Você gostou de se apresentar? Já se apresentou? Sim e muito. Gostei muito de me apresentar. E nem todas as atletas levam o esporte tão a sério quanto a nossa entrevistada lá do começo, a Luana. A pequena Kevlin tem 6 anos e usou todo o tempo no tablado para se divertir. Você gosta de dançar? Como é que você se sente quando você está dançando? Feliz. 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 Obrigado.